A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca vou a move. Eu não vou a move. Eu vou a move que eles conhecem. Eu não vou a powerpoint. Eu não vou a move. É a powerpoint ou a polka-nope? O que é a pv? Powerpoint ou polka-nope? O pv é a move. Eu não sei, mas é a pv? É a powerpoint ou polka-nope? Eu sempre assumi a powerpoint. Eu não sei. Eu não sei. Não como você, mas há hackers online. Não, eu não sei. Eu sei, mas ids e os shinys e as coisas. O que é o que é? Exato. E isso ruins isso. Eu nunca fiz meus shinys. O que é? 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 Eu tenho que ter uma linha de 30 anos, mas eu tenho que ter uma linha de 28, 14 anos. Tchau, tchau.